Olá, meu nome é Hassan Ciaga, eu sou médico cardiologista aqui em Boa Vista Roraima e hoje o vídeo vai ser incrível. Hoje eu vou falar sobre esse título, que é uma pergunta muito corriqueira no consultório. Afinal de contas, a gente tem que tomar o remédio de pressão alta, de hipertensão, uma vez ao dia, duas vezes ou três vezes ao dia. Pessoal, antes de dar a quantidade desse vídeo, eu peço para você que se inscreva nesse canal, porque assim você ajuda o canal a fortalecer e a cada vez mais a trazer vídeos como este. E o outro detalhe é que se esse vídeo não for nada interessante para você, compartilhe do mesmo jeito, porque assim você pode salvar vidas. Então, pense nisso, tá bom? Meus amigos, antes de dar a resposta final, a gente tem que entender um pouquinho sobre medicações. Cada medicação vai depender muito do seu mecanismo, da sua farmacocinética, da sua eliminação, tá? Então isso é muito relativo, tá bom? Existem medicações que são formuladas para ser tomadas uma vez ao dia. Existem medicações que são formuladas para ser tomadas duas vezes ao dia ou três vezes ao dia. Então se você parar para pensar e reunir todas essas informações, não existe uma resposta certa. Como assim? Ficou confuso? Vamos lá. Para a gente tomar um remédio de pressão alta, a gente tem que individualizar cada paciente. Então você pode ser um paciente eleito a tomar um remédio uma vez ao dia, ou outro duas vezes ao dia, ou três vezes ao dia. Muito vai depender do objetivo que a gente quer ter naquele caso. Por exemplo, existem medicações que você dá uma vez ao dia, ela já cumpre o papel de cobertura anti-hipertensiva por 24 horas. Mas existem medicações, pelo seu tempo de eliminação ser mais curto, precisa ser tomada duas vezes ou três vezes ao dia. Mas e aí, como é que a gente vai escolher? Cada paciente é cada paciente. Então vai depender muito de você. Por exemplo, se você tem o hábito de tomar remédio, se você acha que para você é ruim tomar duas vezes ao dia, ou é ruim tomar uma vez ao dia. Então isso vai ajudar também a decidir. Se você também tem outras comorbidades, se existe aquele remédio de tomada única uma vez ao dia. Então é muito relativo. Por exemplo, tem pacientes que podem tomar um remédio uma vez ao dia e às vezes essa tomada já vai resolver o seu problema. Mas tem pacientes que tomando essa mesma dose não conseguem cumprir o seu papel. Então a gente tem que trocar a medicação para tentar fazer um ajuste, para fazer duas vezes ao dia ou três vezes ao dia. Então é muito individual. Sem contar que às vezes a gente precisa selecionar medicações para tratar não só números pessoal. Então a gente não tenta na hipertensão tratar só números. A gente não quer só realmente abaixar ali o valor numérico da sua pressão arterial. A gente quer abaixar esse valor numérico de pressão arterial, mas também colocar remédios que mudem o seu desfecho. Tem a melhora da mortalidade, da morbimortalidade no caso. Ou seja, a gente quer ter remédios que façam uma duplação. Por exemplo, melhora o seu coração e melhora os valores numéricos, melhora o seu rim e os valores numéricos. Então é dessa forma que a gente vai decidindo. E a sua escolha também ajuda muito nessa decisão e com certeza é crucial na hora de tomar a luta, tá bom? Então assim pessoal, eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, você deixe seu comentário que eu vou responder todos. E detalhe, o que você acha melhor para você? Você acha que para ti uma vez, duas vezes ao dia, três vezes? O que é melhor para você? Deixa seu comentário, quero saber. Vamos ver como é que a sociedade se comporta quanto a isso. Vai ter muita divergência, eu sei. Mas para mim vai ser bem importante ver um pouquinho desse panorama, tá bom? Um abraço e fica com Deus.